Ok, voltamos com Ryze, son of Rome É, o Mario está zoadão Sorry my friend Cara, olha a beleza desse jogo, é incrível Esse jogo é incrível Muito bonito Se não tivéssemos aquele caixão, o nosso avião vai ser destruído R Huh weird let's destroy that ship Prism Holder, Axel White, performing heavy attacks. Surrender or die! I don't fear you! I don't fear you! Die, scum! Marry us! Thank the gods! Come on! Let's gather what's left to the 14th and take down that chain tower! Let's go, my friend! Let's go, my friend! Where do you wanna go? Haha! Take to see you now! Oh my god! Hold on! Don't fear, my friend! I'll take care of it! Oh shit! Oh my god! Oh my god! Yes! Press me to evade the arrows! This is your best option against the arrows! Okay... No! Come on! No! No! We can't! We can't! We can't! Stay here! Move! Axe is lost! Now move out! With me! There are still men left to save! Sim, Marius. Vamos lá. Sim, Marius. Sim, Marius. Sim, Marius. Sim, Marius. You're... The other guy died? Oh my God. I'm alone. Listen to me! Our fleet is destroyed! The beach is in enemy hands! Os homens estão morrendo na água. Devemos ir embora agora! Seria? Ele está morto! Ele deve ser morto! Devemos ir embora! Devemos ir embora? Eu não sei! Ninguém esperava isso? Os hospices foram bons! Os hospices foram bons! Põe até que eu mandarei! Os superiores! Fechei isso, démarrão! Ho 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 ho... Os meninos, colerem os unigos! Forra aros! Com vocês vocês, desacons! Para a torre! Ah! Escute-lo! Se não fosse para o Marius, todos estaríamos mortos! Sim, eu sou um herói, cara! O que você acha? Formação! On mim! Nice! Wow, isso é incrível, mano! Eu me lembro do Maximus! Gladiator movie! E aí? Seis me! Oh, men! Estou-se! Por volta, por volta! Estamos levando essa rús, men! Vamos! Vamos! Vamos, pessoal! Soldados! Puisse eu! Eles estão nos enganando! Vocês, os meninos! Abre os cilte-os! Eu vou lançar o chainlock! Stop! Ah, os dois, que merda! I need to get the counterweight up, Marius! Get both switches! I need the counterweight! Roman, scoom! This tower is ours now! Archer, watch out! 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 Whoa, there's a guy! Archer, watch out! 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 Boa! Descubra! Nice! Uma bomba! É uma vitória! Marios! 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 Attention, lads! Marios! The brave man... Tastes dead... Once! Cowards! A thousand times over! And we have already spilled... Barbarian blood! And we know... They bleed as we do! Ready! On me! Move! Os jogadores desse jogo são foda! Para fazer uns modelos incríveis! Gake facial é outra coisa! Wow! Caraca! Haha! Vai cair a bomba ai! Sai ai meu! Olha lá! Eu achei que era um... Hahaha! Eu achei que era um... Negócio! Olha lá! Eu até... Ixi! Eu vou morrer! Ah! Uh! Uh! Uau! Nossa! Mas os mortos velho! Que horror! A face da guerra! Tô mal velho! Ah! Uh! Uh. Uh! Ah! Cazawa! Ah! 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 Regta! Ah! Ah! Aham! É um jogo bem repetitivo, mas É legal Fall in Vamos lá Vamos lá Caraca Caraca Tem que fazer alguma coisa que eu não peguei Tem que ir Uhul! Uhul! Formação! Regionários! Força! Deve ter um monte de tesourinho que eu não estou achando aqui. Olha, tem um aqui. Temos que segurar essa barricade até que nossos arquivos saibam aqui. Regionários! Formam nossa linha! Vamos lá, garoto! Vamos pegar essa fortuna! Move, move, move! Vamos lá! Total de surpresso. Provide a surpresso de fire. Não é um apoio de Miele. Não é um apoio de futebol, não é um apoio de vocês, mas não é um apoio de Miele. Não é um apoio de Miele. No meio do marco, no meio do marco. Não é um apoio de Miele. E aí? Não é um apoio de Miele. A cara pelas costas do que está passando! Não é um apoio de Miele. Romano, cara! Não é um apoio de Miele. Não é um apoio de Miele. Não é um apoio de Miele. Vámonos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Oh, my God. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional. Mariusz é o grande herói de Roma. Mariusz, 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 Mariusz... Commander Battalion Many good officers and men were lost today Marius You have proved that you can lead You have earned the respect of the men So, take this helmet and put it on Oh, the helmet General Maximus Marius Emeritus Origins Legionaries Salute your new Centurion Alright, alright, settle down Settle down, lads Now You know what you can expect from these barbarians They are a race of rabid bastards who will fight as tooth and nail But they don't know what they are up against Rome Rome is civilisation Rome is order Rome is power And out here We are Rome And out here And out here And out here achievements 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 But Thou fate is unknown One day Rise Serve Rome Secure the remaining boats and get them unloaded. I prepare the men. We march for York!